Aqui nesse lugar, eu vou! Essa é a Vila Carreal! Aleluia! Se é do Senhor, pode ser melhor! Sua voz chamou a minha dor Arregando a minha dor Você se expôs por mim Pois somente ele, viu? Sempre com o meu lugar E me deu a nova chance Eu vou te convidar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que me conta Eu olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Seu amor chamou a cruz Arregando a minha dor Você se expôs por mim Pois somente o Senhor Se entregou o teu lugar E me deu a nova chance Eu vou recomeçar Aleluia! Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que me conta Eu vou deixar na cruz Olho pra você Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu dependo Eu dependo desse amor Seu amor Mais que tudo Você vai confio Você vai confiar Eu compro Eu compro Que esse amor tem poder Eu compro Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que me conta Eu vou deixar na cruz Eu vou deixar na cruz Olha eu pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Você vai confiar Eu confio que esse amor tem poder Pra curar dores Manda, mona! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu confio que esse amor tem poder Pra curar dores Marca a mão, marca a mão, marca! Só você, só você! Só você! Glória a Deus! Tudo que ficou pra trás Eu vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Glória a Deus! Olho pra você Dou pra você O seu amor Eu defendo, eu defendo, eu defendo Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio que esse amor tem poder Que eu defendo, eu defendo, eu defendo dores Eu defendo, eu defendo dores Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Vou dar um pra você, vou dar um pra você O seu amor em chão, manda-me lá O que é Deus? O que é Deus, meu senhor? Ele vai cuidar do meu camarada, do meu senhor O que é Deus? O que é Deus? Obrigado, queridos de coração pela compreensão